Bom dia pessoal, vamos fazer o unboxing da Herbamate Pantanal Moída Grossa Unboxing Pantanal e Herbamate Big Cut Bem, é muito legal que eles tenham um certificado de WWF Essa foi feita no mês 10 de 2021 Bom, essa aqui foi feita no mês 10 de 2021 É um pacote de 2021 Vamos ver, deixa eu baixar um pouquinho aqui Vamos abrir Pózinho, não tão verdinho assim Não diria que é porque é do mês 10 Vamos lá Pózinho 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 Olha o passageiro Como um couro e pirada Olha o passageiro Anda sem parar E olha pela janela Como esquentei 75 graus aqui da água Eu vou utilizar a água quente mesmo Porque não vai queimar a água Até que ele ia dar uns 72 graus talvez As I have put 75 degrees At my turn to take it hot I will not put cold water Because now probably We have here 72 degrees And it will not burn the air But when you put too much hot water here Like 90 degrees Maybe you can burn the water That's why you use cold water Então vamos beber Não era para tomar direto Bem gostosa As camisetas que eu já usei no vídeo É de uma erbateira de Von Linsenchen Que é do Rio Negro aqui no estado de Paraná This is a t-shirt Of Von Linsenchen Old erbamate That was from Rio Negro Rio Negro South of Paraná State But they now are crows But they were very big 100 years ago Bem boa Bem gostosa Tem um encorpamento diferente It's a very good Very nice taste And I don't know The blend that they make here It's something different Of a regular erbamate That I used to drink Different tastes And that's it Maybe Of course Because it's 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 Cross cut But Even with this You can taste Something different Saipa song A cuia grande Cabe bastante erva Aqui dentro This is a big quart So A lot of Erva And a lot of water Não vou conseguir ver tudo Mas é isso Viva máquina Uma Deixinha Lógico A fr background A briga A briga Obrigado.